Olá minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês estão me assistindo Vamos dar mais um vídeo aqui, mais um vlog aqui para o canal Vamos fazer aqui uma carne de porco aqui bem temperada, bem refogada Vai ficar muito gostosa para o almoço, barra, jantar E aí tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus, espero mesmo com vocês aí de outro lado Vamos dar mais um vlog aqui para o canal, espero que vocês gostem aí Quem gostar, compartilha, deixa o like, se inscreva Ativa o sininho das notificações para receber todos os vídeos, minha gente Deixa aí o seu like, o seu comentário aí, o seu gostei Me ajuda no engajamento do canal e vamos para o vídeo Olha aqui, vamos fazer uma carne de porco, olha aqui Ela tem osso, é pernil, pernil de porco fatiado, olha Já cortei ele aqui, já lavei, com vinagre, né? Coloquei os prasídeos de toicinho para dar o sabor Vamos fazer essa carne aqui bem gostosa, bem saborosa, minha gente Olha aqui Vamos temperar ela com coentro, olha que lindo que está ficando, é bem verdinho Maravilhão Vamos temperar ela com coentro Pimentão vermelho Um sazão para carne, não pode usar mais, de vez em quando eu uso Uma cebola, um tomate Aqui meu alho já está amassado Coloral Tempero baiano, que não pode faltar Vinagre e sal O sal está aqui, depois eu coloco aqui um pouco, né? Vamos fazer aqui essa carne de porco aqui, bem gostosa, bem refogada aqui Vou gravar aqui um pouquinho e mostrar para vocês Bom, vamos temperar a nossa carne de porco Olha, já lavei ela bem lavadinha Não estou tão focada, vamos temperar ela Vamos colocar o nosso coral para dar aquela cor Linda, linda, na nossa carne O tempero baiano O tempero baiano é tudo de bom Ele tem uma pimentinha, um monte de tempero junto Ó Maravilha O nosso alho Estou com outro celular aqui, não sei nem como é que vai ficar esse vídeo hoje Vamos gravar, né? Alho Um pouquinho de alho Um sazão desse para casa Eu tenho bastante coisa para fazer aqui Mas não sei se eu quero gravar tudo para vocês Nem mais Vamos e vamos Sal Um pouco de sal Sal é a gosto, né, minha gente? Vamos colocar logo o vinagre Ó Maravilha Agora aqui, vamos aqui Colocar Colocar aqui o nosso coentro Não tem segredo Só conseguir a carne Carne de porco Carne de boi Carne de galinha É tudo Muito rápido Porque se Coloca os temperos, né? Olha Eu acho que uma cebolinha é muita Vou colocar Fazenda Ó Tomate Isso aqui Não é muita carne de porco, não Não tem porco Vou fazer outra receitinha aqui Pimentão vermelho Porque meu pimentão eu guardo ele congelado Porque é tudo de bom Porque se deixar embaixo na gaveta Ele estraga Então eu compro Eu lavo ele E coloco no congelador Mas como eu preciso Eu vou lá E pego Aqui Vou deixar esse tomate Ou essa cebola Tá bom Ó Aqui está Tomate Cebola Pimentão E coentro Vamos misturar aqui tudo Olha Nossa Nossa carne Só o ouro Ó Pronto Agora dá uma mexida legal aqui Ó Ó Aqui ó Já temperei Já mexi Olha Nossa carne aqui Não sei se vocês estão conseguindo ver direito Por causa do claridão da janela Ó Tudo de bom Tá bem cheirosa Vamos colocar agora pra refogar Tudo de bom É a nossa panela Vamos refogar ela Ó É Achei que era pouco Mas acho que vai ser muito Mas vamos ver Carne de cor cozida Nossa Cozinhada Um pouquinho é caldo Tuma de bom Aqui está Ó Olha aqui a carne de porco Refogando Olha Deixa refogar bastante Pra ela soltar um pouco da água Depois a gente coloca só um pouquinho na pressão Ó Vou passar um pouquinho na água Pra ajudar a refogar Ó Um pouquinho Pronto Agora sim Ó Nossa delícia O cheiro é tão bom que está aqui Tudo de bom Minha gente Tudo de bom Maravilha Aqui Aqui estou com a água do arroz No fogo Agora vamos É Deixar aqui refogar Deixa aqui Eu estou aqui refogando o meu alho Cebola E óleo Pra refogar o nosso arroz Ó Ó Ó o barulhinho Olha de bom Já lavei meu arroz Já lavei meu arroz Descalei Aqui na pia Ó o barulhinho Aqui o nosso arroz Já está refogado Vamos colocar o arroz Vamos colocar nosso arrozinho branco Vamos colocar nosso arrozinho branco Um arrozinho branco refogado Um arrozinho branco refogado Ó Vou dar uma refogada nele agora aqui Colocar sal Vou dar um pouco de sal mesmo assim Vamos Pronto Já focar ele aqui Refogar bastante Depois troca a água Bom Nosso arrozinho já está refogado aqui Ó Agora vamos colocar a nossa água Ó Já está quase servendo Se precisar Depois eu coloco mais Quando tiver que secar essa água Aí eu coloco mais Se precisar depois Só é cozinhar Se o sal está bom Está ótimo Pronto Pronto Ó Nossa carne vai estar Já refogou bastante já Ó Olha aí De pertinho Para vocês verem Tudo de bom Vai ficar assim Amarelinha Mas por causa do Fumaça né Agora vamos colocar Só um pouquinho De água nela Ó Só um pouquinho Eu quero fazer ela Com pouca água Assim ó Só para cozinhar mesmo Até com aquele caldinho grosso Pronto Agora aqui Isso aí com a pressão Tudo de bom Pronto já Seria que é a pressão Da carne de corpo Olha Tá Cozinharia já Olha a pressão Aqui está só Um pouco do óleo Da carne Vou colocar Numa panela menor Para Poder vocês Verem direito Vou deixar secar Um pouco Esse caldo Ó Ó Delícia de carne Ó Aqui é carne de porco Delícia Pronto Aí a delícia De carne de porco Olha Só na graxa Saladinha de alface Ali Com tomate Feijãozinho Ali Está fervendo Nosso arrozinho solto Está soltíssimo Olha Que delícia Olha aqui O meu almoço Barra jantar A carne de porco Já ficou boa Olha Pra vocês verem aí Que delícia Ó Quem gostar De carne de porco Olha aqui Maravilha Ó Isso aqui é o do Cimentão Tomate Que eu coloquei Quem gosta Deixa eu pegar Um pedaço Direitinho Pra vocês verem Maravilha Tá tudo de bom Né gente Quem gosta Aí Vamos Agora Ó Ó Aqui está Nossa carne de porco Já Olha Delícia Nosso arrozinho Branco aqui Ó Tudo de bom Aqui Nossa saladinha De alface Tomate Cebola E o nosso Feijão Né Que é tudo de bom Ó Só no coentro No cheiro verde Aí Vamos Agora Bora Vamos Bora Ó Quem gosta Aí Minha gente Bom Esse aqui Foi O meu almoço De hoje Barra Jantar Espero que vocês Tenham gostado Aí Quem gostou Compartilhe Deixa o like Se inscreva Ativa o sininho Das notificações Pra receber Todos os vídeos Minha gente Bom O vídeo de hoje Foi esse Fiz aqui O meu almoço Barra Jantar Fiz rapidinho Uma comidinha Caseira Caseira Né No dia a dia Aqui Fazer aqui um pouquinho Pra vocês verem A carne de porco Ficou uma delícia Né Aqui ó Quem gosta aí ó Tá só ouro Minha gente Ó que delícia Ofereço a vocês aí ó Quem gosta Tá só um pouquinho De Caldo Né Ó Uma panela mesmo Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo aí Quem gostou Deixa seu like Seu comentário Seu joinha aí No engajamento Do canal Fique com Deus E até o próximo vídeo Pessoal Tchau Um abraço Pra todos vocês Olha aí ó Vamos embora Tchau